Até o incêndio das duas embarcações no lago de Corumbá, nós tínhamos sete empresas de seguro que trabalharam no mercado náutico de Brasília e região. Com a destruição dos dois barcos, essas empresas deixaram Brasília. Nós temos apenas hoje duas empresas trabalhando com seguro de embarcações em Brasília, que possui a quarta maior frota náutica do país, tudo em prejuízo da população do DF. É oportuno registrar também que essa organização criminosa comercializou sem autorização pelo menos dez fuzis da marca Taulus aqui em Brasília, fuzis que ainda não foram localizados.